O prefeito Washington Reis e o vereador Sandro Leles, presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, acabaram de entregar agora várias ruas pavimentadas, saneadas e asfaltadas aqui no terceiro distrito de Caxias, em Santa Cruz da Serra, e também anunciaram várias obras. A Câmara tem sido parceira com todos os vereadores, respeitando sempre o Executivo, sendo parceiro do Executivo. E eu tenho trabalhado muito, não só nessa Praça Zé Bertuzzi, mas a gente tem trabalho muito, tem trabalhado muito. Minha indicação, a Escola Montese, do primeiro ou nono ano, o loteamento novo da Vila Canaã, uma obra tão importante e tão sonhada para aquela população, a Rua Papa Folha também no Canaã. A gente tem buscado muito, eu quero muito, eu quero trazer melhorias e qualidade de vida para a nossa gente. Mas não é só no Canaã, não é só no loteamento novo do Canaã, na Escola Montese, na Rua Papa Folha, não. Eu tenho que asfaltar esse morro aqui, ligando todas as ruas aqui em cima, saindo lá na Washington Reis, atrás do galpão do soldoso Tiba, tem uma praça ali que também já licitamos e vai começar a obra. Nós temos todo o Barro Branco para fazer, Parque Paulista para fazer, Bosco do IP para fazer. Se você for ali na maternidade, a maternidade é uma luta minha, uma indicação minha, que eu tenho trabalhado dia e noite para aquela obra ali sair-se do papel. Vou te dar um exemplo, é 25 UTI neonatal e 100 leitos, atendendo as mulheres de Duque de Caxia, respeitando as mulheres. Oito anos se passaram, nunca ninguém fez nada para essa cidade. O Austin, com apenas um ano e três meses de governo, já fizemos mais do que os oito anos que passaram pela cidade, pelos dois governos que passaram. É dessa forma que a gente trabalha, respeitando sim a população, trabalhando em parceria com o prefeito Austin Reis e agradecer a população que confiou em mim no meu segundo mandato, respeitando sempre a população de Duque de Caxias, respeitando sempre a população aqui da minha região, onde eu tenho brigado dia e noite para trazer melhorias, não só na saúde, mas também na educação, no saneamento básico, trabalhando e trabalhando muito, sempre respeitando a população. Nós vamos fazer a maternidade mais moderna do Rio de Janeiro, 100 leitos de maternidade com 25 leitos de UTI infantil, que hoje nós perdemos vidas de crianças recém-nascidas por falta de uma infraestrutura de CTIs. E também nossa universidade ali, que nós vamos inaugurar dia 6 de agosto, linda, 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 a Universidade Federal, que era o sonho dos jovens de Duque de Caxias. E vocês não tenham dúvida que essa inauguração é uma de muitas. Nós vamos agora, toda semana, lançar obras, inaugurar obras. Tem um volume de obras acontecendo na cidade, que ano passado a gente foi fazendo, fazendo, sem anunciar que estava a crise muito pesada, mas hoje nós temos muito o que mostrar que a nossa cidade vai melhorar muito a qualidade de vida do nosso povo.